Oi, você que não me conhece, eu sou o Lloyd, estamos hoje com mais um vídeo, galera, é o seguinte, hoje bitela aí de Shelby, mano, vamos ver se vamos conseguir ganhar do Zoya de novo, na última a gente ganhou dentro da sua cocó, né, que o vagabundo perdeu o checkpoint, né, deixei, tá aí, ó, deixou, beleza, então, vamos ver o que vai acontecer, então, mano, se você for novo no canal, por gentileza, se inscreve, tenta bater mil likes aí nesse vídeo aí, mano, não deixe de se inscrever, batemos aí 38 mil inscritos, obrigado a todo mundo, e só bora, meu irmão, vambora, agora vai dar ruim, hein. Ó, eu tô destreinado, tô com a mão tatuada, inchada. Vai começar com as desculpas? Muito preparado. Ô, tu é um ordinário, sabe por quê? Hã? Porque você fala isso, se você perder, você tem a desculpa de tacar a mão fudida, ah, fiz tatuagem, que não sei o quê, que não sei o quê, se você ganhar, tu vai me humilhar, velho, eu ganhei com a mão quebrada, que não sei o quê, tu é um vagabundo, velho, tu é um vagabundo. Aquela que passa na rotatória direto, mano? É, essa mesmo. É, essa mesmo. Ah, desgrava, mano. Agora a NC vem. Não tem nada, você só errou. Agora a NC vem. E eu peguei o checkpoint com a ponta da unha e do cu. É, mano, você é vagabundo, você veio no meu... você me pôs pressão, velho. Mas é claro. Eu achei que eu ia conseguir, você veio colado, achei que você ia vir na frente. Caralho, te ganhar com a mão quebrada é foda, velho. Ah, que mão quebrada o quê, velho? Dá pra você jogar, não vem falar merda, não. Dá pra me virar direito o dedão, não, mano. Você fez atuar na mão direita? Esquerda? Esquerda, velho. Não, mas tá bom, tá bom. Não é desculpa, não. Tá dando pra jogar. Pois é, não vem falar merda, não. É desse jeito, velho. Agora é prejuízo. É, agora você se vira aí, meu parceiro. Com a NC vem! MC no Loss. Se você errar mais um, quem sabe. Não, não, não. É. Aí é o dos 500, né? Não é quanto o carro não tá bom. É que quando você tá atrás, você não erra, né? Ah, não erra. É quando eu tô na frente que eu não erro. Ah, você errou. Tava dando tudo certo. Ia ser maravilhoso. Oh, meu Deus! Por certa, por certa. Se eu não errasse, mano, eu bati de frente com o posto, você acredita? Sério? Aí é good, hein? Se eu não errasse, eu ia distanciar pra caramba. Mas é porque você fez voado, né? Fiz voado, filho. Ah, pois é. Deu mole. Não, mas era tudo ou nada, mano. NC tem que fazer isso. Mano, se tu quer dar NC, você tem que fazer tudo ou nada igual o maluco. Então você pro cara errar. E é isso. Aí eu fui no talo, por isso que eu arrisquei. No máximo ia acontecer isso. Aí bater e continuar na frente, porque tu é ruim. Beleza, então. Isso aí, ó. Me humilhando no próprio canal mesmo. Mentira, mentira, galera. Você não sabe que é uma brincadeira, que nós é amigo pra caramba e que eu sou melhor. Não, normal. Nós joga igual. Vamos embora, porra. Acelera isso aí. Fica arrumando. É, ele é de circuito. Cala a boca. Se eu cantar, eu jogo com carro aí. De circuito que não faz curva, mano. Que pra caramba na porra. Nossa senhora. Que isso. Mas, velho, você tem um sério problema no encurva, né, mano? Tu quer fazer as curvas tudo chutado, voado. E não é assim que funciona, não. Lógico, meu irmão. Nós não é de aventura. Ah, então nós não é de aventura, então, hein. O que vai acontecer com você? Aí também é reto, viu? Não é, não. É sim, po. Ele não é, não. É mesmo, então. Porque você perde o problema é seu. É reto, então. Na tipo de pariu, po. Pode ir embora. Eu lembrei mais ou menos dela aqui. Você acha que eu sou bobo? Sei lá. Às vezes é, né? Cara de bobo você tem. Mentira. Tem cara de bobo, não. Tem cara de... Gostoso. Tem cara de gostoso. Eu só sou gostoso. Tem cara daqueles caras que foram batidos na infância. Gosteta de curva. Eu odeio esse caralho dessa curva, vei. Acho que dá pra você fazer no tal e não dá, né? Ah, ela vai abrindo demais, mano. Que saco. Ela é ruim mesmo. Essa coisa que é chave. Você vem, ela vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando. E o carro espalha ainda. Não freia e espalha. Mas é bom o fim de propósito aqui pra você chegar mais perto da emoção. Ah, beleza então. É sempre assim mesmo. É sempre assim. Quando tá longe, não sei o quê. Quando tá perto, não é fim de propósito mesmo pra você chegar. Não, tranquilo. Tô acostumado. Desculpas e desculpas. Bora. Bora, meu filho. Ai, batimos com o nosso. O moleque tá chegando mesmo? O lagazinho já tá chegando. E lagar aí sempre. O pilote é muito bom, nossa senhora. Toma cuidado. Vambora, vambora. Toma cuidado, toma cuidado. Tem que tomar cuidado esse minho loja. Piloto, piloto. É piloto, eu sou piloto, hein. Esse carro é bonito, né. Eu teria o desse não. Eu também teria o fácil desse. Se tivesse dinheiro. O dia nós vai ter. O dia nós vai ter muito dinheiro. Só que se eu tiver muito dinheiro, não compro desse não. Se tiver muito dinheiro também, acho que não compro um carrão demais não. Eu queria ir viajando. Vai alugar. Pois é. Ou não. Errei aquelas. Ou não, 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 não. Ou não. E aí, Lodge, como é que você está? Eu não como você, mas pretendo, e você? Como é que você está? Ah, como eu sim, é tão bom. Eu estou até com saudade. Final de outubro você está aqui, né? Para me suculentar, né? Que delícia, eu acho que sim. Acho que sim. Você se vire. É assim que funciona não, meu amiguinho. As coisas não é assim não, rapaz. Você se vire. Se vire, se vire, se vire. Nossa, tem que ligar para o meu mecânico, porque você está arrumando o meu carro. Meu carro está até hoje de quatro machos. Pelo amor de Deus. Ah, eu não saio com carro, velho. É detalhe, vai largando para lá, mas é detalhe isso aí, é coisa fácil de arrumar. Só vai ter que trocar combo de macho todo. Que isso, velho. Beleza. Olha como é que ele veio, olha aí. Olha aí, olha aí. Ele vindo. Olha lá. Olha de game. É tão bom ver você pelo retrovisor, você fica mais bonito. Vai tomar o seu nariz, otário. Sério, velho. Retrovisor, você fica lindão no retrovisor. O seu carro é mó bonito de frente. Fazendo as curvas. Olha lá, que coisa linda. Olha lá. Dá uma olhada lá. Olha lá. Que otário, velho. É super suculento. Olha lá, olha. Olha. Olha, bonito. Não é assim que ele fica? Bonito. 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 Olha lá, olha. Aqui é direto, velho? É. Oh, não. Oh, não, 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 não. Ai, eu vi de lado, ó. Oh, Brian. Eu sou o Brian. É o Brian. Ah, essa curva é perigosíssima, hein. Olha, olha. Ele tá quietinho. Você tenta chegar. Olha, olha. Ele tá quietinho, tá quietinho. Ah, não, não, não. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Não, não, não. Não, não. Eu não te vi, não. Olha lá naquela. Aqui não viu, velho? Então fica pra trás aí, soltado. Que isso. Olha. Que violento. Ele é muito violento, né? Violento. Isso é vagabundo, velho. O cara tava na direita ali e veio e jogou pra esquerda pra fechar. Eu não vi, jovem. Ó, ó. Ó, mano. O bicho é vagabundo, velho. Qual? Tu faz... Vai nada. Olha a curva de vaga. Não, não, não. Não, não, não. Devagar não, velho. Eu fiz a curva de boa. Tu jogou pro lado ali e não conseguiu fazer o negócio. Isso mesmo. Aí é aí pra poder passar na tua frente. Você fez a canagem ali comigo. Agora vai falar que deixou. Pedal do freio travou. Que rodou, velho. Aham. Travou. Ali tu fez de sacanagem, velho. Você tava no negócio e me jogou pro lado. Você fez a curva no talo. Tu sabia que você não ia conseguir fazer a curva e o meu carro ia te ajudar e você ia me jogar pro lado, velho. É você que tá tirando de sua cabeça. Ah, beleza. Quem sabe jogar fora. Tá ligado que você fez isso. Você não pode ter essa imagem da minha pessoa, joelho. Aham, tá bom. Todos os amigos somam pele e unha, unha e pele, cabeça do palco e a pele do palco. Tu me usou de mureta ali, velho. Que misericórdia. Nossa, que caro manco, chato. Se você jogar terceiro, ele corta giro. Se você jogar quarto, ele não vai. Ele morre, é, exatamente. Porra, isso é um cacete, hein. Oh, não. Oh, não, 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 não. Segura lá, segura, que aí é perigoso, velho. Segura lá. Essa curva aqui é o seu mesmo. Olha que cantação. Acho que essa curva era feita pra entrar na terra ali. Aí eles falaram, não, puxa mais. É, volta pra cá. Ah, maluco. Essa curva aqui é foda, velho. Oh, não. Oh, não, 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 não. Nossa só, sai quebrando o topo pra tu que lado, galera. Não quebre. A natureza. Ah, velho. Oh, filho de rapariga, mano. Joga direto essa merda. Ah, velho. Caro otário, velho. Perdiu o freio. Ah, perdeu o freio. Beleza. Olha que babaca, mano. Oh, não, 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 não. É só assim mesmo. Essa merda é sujeira mesmo. Que isso, jovem. Perdi o freio, cara. Esqueci de trocar o fluido de freio. Fluido. Bonito. Não, só foi esbarrãozinho. Se jogou. Tá bom. Esperou o contato. Esperou o contato. O contato veio, se jogou. Tá me entendendo? Beleza. Isso aí. Aí, tá coladinho. Não chore. Tá bom, tá bom, tá bom. Você fica tão lento no retrovisor. Bonito. Ó, mas virou da sujeira? Virou da sujeira? Não, meu carro travou a direção, mano. Nossa, acredito que tá faltando na hora hidráulica. Nossa, tem que levar na mecânica. É perigoso. Tá faltando na hora hidráulica, velho. Você acredita? Nossa, não fiz revisão do carro, velho. Não fiz revisão do carro. É, sua vida que está em risco, Lorde Game. Pois é, mano. Tem que levar na mecânica. Nossa. Tem que levar na mecânica. Nossa, amigo. Quase que você causou um acidente. Você se machucou ou não, né? Não, graças a Deus, não. Ah, então tá bom. Chegando de viagem agora, você leva lá do Tonho. Eu vou levar no mecânico. É, o Tonho vai dar uma olhada lá. Olha a mecânica aí que ele leva lá. Carro esquisito. É o Brian, 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 é o Brian. Terceira é curta, a quarta é longa. Ih, tá saindo uma fumaça mesmo do seu carro aí. Tá, eu tenho que levar no mecânico. Ai, meu Deus. Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Foi a direção. 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 É um livramento. Deu tudo certo, foi um livramento. Foi a direção. Ainda bem que não teve árvore aí, não teve nada. Graças a Deus. Sai cortando pro meio do lado ali. Um baita... Ai, meu Deus. Acho que a direção aqui também tá meio ruim, olha. Nossa, perdi a direção. Bati nas pedras, meu pai. Vixe, o vagabundo. Quem? Nada. Nossa, ele já tá aqui. Uau. Ai, a direção. Meu Deus. Uau. Bonito. Nossa, a primeira que eu vi, ele chegou. Mano, sério é mesmo. Vai ter que trocar o... Qual que é o óleo bom pra colocar na direção mesmo, velho? O óleo hidráulico? Será que é a marca boa aí, não? Não sei. Eu acho que Brás Gás é bom. Brás Gás? Meu Deus. Vou fazer comida agora com o carro. Brás Gás 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 Gás. Bonito. Bonito. Tem que arrumar isso aí, senão é como é que a gente vai fazer o X1. Você pode se machucar. Tá complicado, velho. Tá arrumando a mão. Oh, não. Cuidado com a água, hein? Tem que entrar a água na direção aí. Vai dar problema, vai dar problema. O teu carro fica bonito na minha frente também, ó. Empina, olha. Bonito, ó. Tem que comer de fazer essa curva aqui e você vir jogar pro meio do mato ali. Sabia que tu ia fazer isso, velho. O que que eu fiz? Babaca, nada. O que que eu fiz? Tudo é eu, tudo eu faço. Eu não sou assim também, não. Sei todas as manhas de sujeira, não. Você fechou um pouco antes ali. Acho que teve um atrito entre a tua bunda e o capudo do meu carro. Olha ele aqui, ó. Ah, o seu farol tá queimado aí, velho. O seu farol prazer tá queimado aí, sua lanterna aí. Tá mesmo, pior que tá, né? Bonito! Oh, não! Oh, não, 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 não. Adoro esse não, 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 não. Muito bonito, interessante. O turista é feliz, né, velho? Vai casar, é por isso. Pois é, velho. Real não era pra me dar feliz, né? Não por isso, né? Por outros motivos. Tá, pô. O cara só quebrando tudo ali, velho. Vai dar o Brian. E, Lloyd, vai ganhar. É 89, hein? Caralho, moleque. Segura, Lloyd, segura. Olha como é que ele abre pra fazer a curva. Bonito, ó. Ó. O brilho meio errado no metabombo. Freou, freou, freou. É, Lloyd, tava me empurrando pro lado aí. Não, é pura imaginação isso aí. Olha como é que ele vem. Olha o Brian. Puxa, pô, tá falando. Ai, te tomar no nariz, pô. O Brian, dois, o Brian, o Brian. Oi, eu sou o Brian, um, tu é o Brian, dois, hein? O que que você acha? Por que tu é o Brian? Não, eu sou mais velho que tu. Ah, é mesmo, tu é acabadão, esqueci. Tu é o Brian. Ah, eu que sou acabado, né? Tá, beleza, então. Deixa eles comentar, cara. O que que você acha que é mais velho? Eu, Zói? Pela cara. Sua cara é mais destruída que a minha, velho. É um cara de suinho, pô, de porco. Quem, você? Você, cara de suinho. Eu não, tô aqui bem. Oh, não. Freia, Lloyd. Essa aqui não tá fazendo direto, não. Freia, tira o pé. Ah, não. Ih, tá queimado essa antena da direita. Que doideiro. Que porra. Que? É a rada final, caralho. Ah, é igual que você tá vendo? Puta que pariuço. Oh, não. Agora é a hora da musiquinha mesmo. Oh, não. Oh, não. Otário. Oh, não podia nem ficar na final já, velho. Ai, meu Deus. Mano, nesse checkpoint eu coloquei aqui muitos troll, velho. Nossa, que dá, mano. É isso aí, galera. Foi lá, né? A direção do carro não tava tão boa. Não esqueci de colocar a hora hidráulica aí. Você viu que sem querer eu sujou o inimigo. E o inimigo também me sujou. Mas é isso, mano. Vagabundo, otário. Toma aí, chupa. Joga nice. Joga nice. É, beleza. É isso aí. Tá bom, então. Se você for novo, deixa aquele like pra nós. Se inscreve. Ativa o sininho. Tamo junto. É o negócio que eu falo. E, ó, até a próxima. Fui.